Eu prefiro na panqueca, porque é o meu ritual matinal. Morango, paixão à primeira vista. Hoje a gente tá cozinhando aqui em casa uma torta aberta com recheio de queijo mineiro. Pimentão com ervas finas. E o sabor que eu mais gosto é mirtilo. Qualquer tipo de comida no micro-ondas. Já eu vou ficar na minha gourmet de pimenta vermelha, que não, tá? Show de boa. Os meninos amam o hambúrguer e a gente gosta bastante de usar a cebola caramelizada da Queensberry. É com iogurte ou com mingau de iogurte. Essa combinação do pão de queijo que acabou de sair do forno, quentinho, com queijo meia cura e os pedacinhos de fruta da geleia, fica incrível. Tchau, tchau.